Começando mais um aplauso com Leandro Camargo, nesta semana repleta de carinho, repleta de conquistas, de energia boa, levando para você o nosso melhor programa e um cenário maravilhoso para que a gente possa entrevistar a nossa coafir conceito aqui de Santa Catarina, a nossa mulher de expressão, Rosângela Silva, de perfil, hair e estética, e hoje nós roubamos a Rô do seu métier, do seu ambiente de trabalho, e a trouxemos aqui para um lugar que respira glamour, que respira moda. A trouxemos aqui em Le Boutique por Thay Marques, estamos em meio a esse universo feminino, aqui fazendo parte do cenário, como vocês podem ver, este vestido bastante charmoso, lembrando uma estampa animal, aqui este maravilhoso sofá, onde eu estou muito bem acomodado e aconchegado, cor mais feminina do que nunca, todo botonê, enfim, é um universo feminino, agradeço desde já a empresária de moda Thay Marques por nos ceder este maravilhoso espaço, e quando eu voltar, estará comigo Rosângela Silva, falando das suas muitas novidades, ela que esteve em Londrina, realizando um imperdível curso técnico para muito mais trazer novidades, e um trabalho ainda mais diferenciado às suas clientes, ela vai falar um pouco de moda, em abril eu sei que perfil comemora o seu primeiro ano de profícuo trabalho aqui em Joinville, enfim, muitas e muitas ações com imagens do nosso cinegrafista Ednei Fernando, para a sua, para a nossa TV Cidade Joinville. Aplauso com Leandro Camargo É expressão e estilo É tendência e glamour É inspirado em você Oferecimento Ariane Centro Estético Referência em tratamento estético facial, corporal e depilação Pilling Rose de Mer Luz pulsada Maquiagem definitiva Depilação a laser Power Shape Relax Express Dia da Noiva Spa Day Banho da Noiva e Dia da Formanda Saúde, beleza e bem-estar E você sempre linda Ariane Rua Mário Lobo 107 Primeiro Andar Fone 34226959 Talento Sensibilidade Dedicação Criatividade E profissionalismo Assim é Perfil Hair Estética e Beleza Cortes Escovas Penteado Manicure Pedicure Massagem Maquiagem Química em geral Atendimento Unissex Perfil Hair Estética e Beleza Rua Lages 660 Sala 5 América Fone 3227 1614 Joinville Com imagens de Ednei Fernando Passeando um pouco por este cenário de Le Boutique Muito bem preparado por Thay Marques Para receber aplausos com Leandro Camargo E a nossa entrevistada Rosângela Silva Coafir Que muito enobrece o ramo de Estética e Beleza Aqui para a Joinville e região através de Perfil Hair E eu sei, Rô, que você esteve recentemente no Paraná Esteve em Londrina trazendo muitos e muitas novidades Ampliando seus conhecimentos E através de aplausos eu quero que você conte um pouquinho para a gente De tudo que você vivenciou por lá Então, como a gente está sempre em busca de novidades De aprendizagem, o cabelo, a mulher exige da gente isso Então a gente tem que estar correndo atrás E eu fui para Londrina, fiquei quatro dias em curso Quatro dias em caderno, livros, estudando a química Para o curso técnico mesmo Que é para você aprender a trabalhar com o cabelo profundamente E conseguir fazer a mudança que a mulher tanto quer Que são, digamos, todo mês ela quer mudar o cabelo Mulheres sempre querem mudar o cabelo Então a gente tem que estar à procura dessas coisas novas Desses lançamentos que é para conseguir fazer um trabalho perfeito Claro, a estação muda As mulheres mudam os seus looks, mudam as roupas E elas querem novidades E eu sei que somado a toda essa técnica Você está trazendo através de perfil produtos revolucionários também Estou, estou correndo atrás Eu conheci uma linha que eu amei, me apaixonei Uma linha nova no mercado, mas fantástica Fui conhecer a fábrica, conhecer a maneira como o pessoal trabalha A gente ficou empenhado esses quatro dias em hidratações e tinta Então é uma coisa assim que é para a mulher Joinville que vai para a praia, que faz mecha toda semana É um produto específico para elas Tendo o silver que é para as loiras Que não seria só para o cabelo grisalho, para as loiras É um tratamento específico para quem faz mechas Eles lançaram o black Que é um shampoo para cabelos pretos Que vai ser uma revolução para o homem Que vai amar, que não precisa pintar Que é uma maquiagem no cabelo Não tem pigmentos fortes nesse tratamento Então é um shampoo, condicionador e uma máscara de tratamento Vai ser tudo de bom Que não vai ficar com aquele aspecto de cabelo pintado E para os cabelos vermelhos também Está sendo lançada a linha RED Que vai ser máscara, condicionador, shampoo Que é dia a dia E ela conseguir manter o vermelho um dia Que agora a tendência também vai ser o vermelho para o inverno Rosângela, que maravilha Então a gente vê que é uma prova que o universo masculino Está se cuidando e investindo no segmento de estética e beleza cada vez mais Tanto que produtos específicos estão lançados E pelas suas explanações eu pude perceber Que a tônica da nova estação Vem então os pretos, os loiros, os continuos Os grisalhos, enfim, e os vermelhos? Os vermelhos, os pretos A tendência que a gente sempre tem As mulheres que são apaixonadas pelo preto Então ele está vindo com uma máscara exclusiva para eles Que vai dar bastante brilho Vai manter esse cabelo com aquele aspecto de preto azulado Que tem muitas que gostam E para o cabelo masculino Esse mesmo produto vai poder ser utilizado Para dar uma maquiada no cabelo E o vermelho a tendência é fortíssima Então a gente vai ter que ter um produto Dia a dia em casa Para manter os vermelhos bonitos Que maravilha E isso tudo Todos esses produtos dessa linha Que você está aqui mostrando Conta mais para a gente Encontra aqui em Perfil Hair Aqui em Perfil Hair A gente está com a sachê agora também Que é uma linha que eu amei Me apaixonei Os tratamentos todos específicos Para cada tipo de fio E a gente tem aqui Para manutenção em casa Para usar no salão Da melhor maneira possível Para o cliente ficar satisfeito Rosângela Você comentava comigo Que além de todo esse aprendizado Em coloração Em química Você ficou apaixonada Com tudo que foi enaltecido No quesito de estudo do fio De conhecer fio a fio As hidratações O tratamento Então foi um curso completíssimo É um curso técnico Então a gente aprendeu A estrutura do fio por dentro E como utilizar cada produto Da linha dentro do cabelo Então eu acho que é uma linha Bem responsável Que eu posso confiar nela Como eu sempre assino Embaixo do cabelo que eu faço Eu vou poder Deixar a minha cliente Muito mais segura A respeito de coloração Descoloração E tratamento para o cabelo Que maravilha E aproveitou Ficou só enfronhada Em todas essas ações Ou deu tempo De dar uma conferida O que os salões Estão fazendo por lá Qual é a moda paranaense Olha, a gente não deu tempo Porque o nosso curso Começava às oito e meia da manhã E até a tarde Então a gente ficou direto E como é um curso técnico Tem que estudar À noite você tem tarefas Para fazer Então a gente teve que ficar lá Realmente só estudando Mas eu sei que ao seu retorno A você, o Gomes Todo o staff Já estão mirabolantando aqui Ações comemorativas Porque em abril A gente comemora O primeiro aniversário De perfil real Estou curiosíssimo Para saber O que vem por aí A gente está aí Com umas ideias Vamos deixar para lançar Mais perto do dia Nosso primeiro ano Então a gente vai Comemorar em grande estilo Com certeza E eu sei que você está Cada vez mais satisfeita E cada vez mais feliz Com o retorno da clientela Com o staff Com todas as nuances Enfim É só aplausos para perfil Só aplausos E agradecimento A todas as nossas clientes Graças a você A gente já teve Mais pessoas vindo Conhecer o nosso espaço Então a gente só tem A agradecer A todas as clientes Pelo carinho Que é Você chegar num lugar Que não tinha um salão Montar um salão Um bebezinho Aqui nessa rua E ser tão assim Bem recebida Pelos vizinhos Obrigada E a gente tem que enaltecer E dizer por que Aos nossos telespectadores Que a gente Comeu e enalteci Tirei a rua Do seu day by day Ali de perfil Onde a gente sempre grava E a trouxe aqui Para esse ambiente Porque quem lida Com estética Quem lida com beleza Também lida com moda E eu sei que você É uma apreciadora Da moda E a rua mulher O que gosta No quesito de moda O que ela aposta Eu vi que você Hoje você está no pretinho Mas não muito básico Porque tem uns brilhos ali Na verdade Eu tenho a minha tendência pessoal Mas eu gosto bastante do preto Que vai ser a moda também Agora de inverno Preto Cinza Vermelho Amarelo Cores opacas E o preto Para mim É um luxo Porque para trabalhar É tudo de bom E você colocando um preto Fica mais magrinha Mais bonitinha Mas eu gosto de brilho também Bastante brilho Então é uma mistura E eu estava até brincando Com a Thay Que quando ela ornamentou A nossa manequinha ali Eu brinquei Que ela também lembrou de você Porque tem o dourado Brilhante Tem a estampa animal ali Que em ocasiões mais festivas A rua também aposta nesse quesito Adoro onça Eu acho que ainda vai ficar Então ela já fez isso de propósito Provavelmente depois Eu vou ter que usar esse look Maravilhoso Gente eu não posso deixar De comentar com você Que a Rô Em quesito festa É uma defensora Dos cabelos presos E para comprovar Tudo que ela diz A recente edição do Oscar Mostrou que O chique É a mulher de cabelo preso É a mulher de coque Eu sempre tenho essa dificuldade Na hora de apresentar um cabelo Para minha cliente Ela fica Ai mas coque Eu sempre Não gente O coque deixa a mulher linda Maravilhosa Dá Levanta a tua expressão E agora graças a Deus Na TV todo mundo está vendo Então agora elas vão aceitar Que eu faça coque em todas Viu? É preciso vir de fora Para comprovar Para elas acreditarem Que o coque é uma coisa É luxo Glória e poder E a gente vê que Cabelos cada vez mais Elaborados Mas com aquele aspecto Que não foi elaborado É algo Displicente É uma coisa simples Mas que fica bonito E que realça a beleza Natural da mulher Que eu acho que é o mais importante Uma outra preocupação Que elas têm Eu não sei porque Tanta essa aversão Do coque Porque fica mais velho Porque fica mais gorda O que você acha? Bom assim Várias vezes que Elas reclamam Ai mas é Coisa de senhora É de antigamente Não gente A gente faz um glamour Faz um coque bem alto A maquiagem aparece mais O rosto fica mais expressivo Maravilhoso A gente sabe que março É um mês inteiramente Dedicado a mulher Temos comemorações Diversas Ligadas a mulher E eu quero saber Da Ro Como é Maravilhosa sorrindo É só sendo mulher mesmo? É só sendo mulher Porque Você não daria conta É cabelo É sapato É digamos Você chegar na segunda-feira E ter que emagrecer Até o sábado Para entrar num vestido De festa Essa é a mulher Meu Deus É ficar Pela profissão Que você escolheu É impossível Você querer ver Uma cabeleireira Com o cabelo desgrenhado Uma maquiadora Sem o rosto impecável Sem uma pele perfeita Então É uma cobrança interna Muito grande Eu acredito Interna É você olhar No espelho E brigar com a genética Do cabelo Meu Deus É cabelo E hoje eu quero crespo Meu Deus Eu sou loira Quero ser morena E ao contrário Então é uma É uma briga constante Com o espelho Com a vida Mulher é isso É loucura Mas mulher dá conta Mulher dá conta Ela tem força Ela tem garra A determinação Mulher é Desculpa aí Mas é o número um Qual a tua maior satisfação Enquanto profissional Do segmento De estética e beleza Bom É quando eu termino Um cabelo Uma maquiagem Que a minha profissão Hoje pra mim É tudo Então Termino o cabelo A maquiagem A mecha Da cliente E você vira ela Para o espelho E ela Ficou lindo Tem coisa melhor Né gente Não tem dinheiro que pague Você deixar alguém feliz Alguém bem E quais são A gente sabe que por mais Que 2013 já esteja gatinhando Mas ainda tem muitos meses Pela frente Ainda dá pra dizer Quais são as expectativas Pra esse ano O que mais Você está mirabolantando Novos cursos Novas ações Pra gente finalizar Bom A gente tem Sempre os objetivos De cada mês Né Não é de cada ano É cada mês Na nossa profissão Né Todo mês Você tem que inventar Alguma coisa diferente Então aqui a gente está Toda semana Com cursos Semana passada Fiquei eu Quatro dias Essa semana Está a Alexandra Ontem e hoje Fazendo curso Então é Tudo que a gente conseguir Captar de bom E de melhor Pra cliente A gente vai correr atrás Seja lá onde estiver E vai aprender E vai trazer Pra Joinville E pro nosso salão Pra nossa Bela mulher Que maravilha Não só pra bela mulher Mas agora Cada vez mais Né O segmento masculino Que já fazia parte Do teu métier Mas agora Cada vez Cresce mais Mais e mais E que inova Sempre né Um dia que está assim Outro dia que está assado Esses dias estavam me perguntando Ué Em entrevista anterior Vocês diziam Que na semana subsequente Vocês iam apresentar Alguma coisa diferente Iam mudar Mas é que está dando E ter boa vontade Porque tem que hidratar O segredo de um cabelo bonito Não adianta vir no salão Fazer E depois não der Manutenção em casa Hidratação sempre Sempre Gente Pra vocês Mulheres que estão em casa Homens que fazem Coloração Mechas Por favor Hidratar o seu cabelo A gente tem tantas novidades E preço bom Olha Gostaram né O quesito do preço bom Não tem quem não goste né Principalmente mulher Falou em promoção Liquidação Desconto Nossa Pagar pouco Tá com elas E qualidade Gente Por favor Qualidade é o principal Então no nosso salão Você tem qualidade Por favor Vem até aqui Que maravilha Viu Então fica o convite Pra você Que ainda não conhece De Joinville e região O trabalho que é desenvolvido Pela Rosângela Silva Que lidera o staff Aqui em Perfil Ré Alexandra Santos Também Participante do staff E todas as demais Que ali labutam Com muita honra Com muita dignidade Qualidade Sempre se atualizando Fica o meu convite Pra que vocês venham Até aqui A Rua Ládeos E conheçam Também agradeço Este maravilhoso O cenário Gentilmente cedido E ornamentado Pela Thai Marques Aqui em Le Boutique Aproveitem Conheçam também Aqui Le Boutique Vamos fazer um comercial E aplaudir aqui Afinal de contas Um cenário tão bonito Uma moda tão Descontraída E descolada Merece Ter a sua visita Até porque Fica um do ladinho Do outro Visitou o perfil Visita Le Boutique Também uma do lado Da outra Aplauso com Leandro Camargo É isso Toda quarta-feira A partir das 8 horas Da noite Canais 20 NET TV Cidade 10 e a Max Levando pra você O que há de melhor Apresentando o que há de melhor Em Joinville Para toda a nossa região Em Santa Catarina Agora que você já apreciou A entrevista maravilhosa Que eu fiz Com a Quafir Rosângela Silva Ela já contou um pouco Das suas novidades Do curso Que ela equacionou Em Londrina No Paraná Agora que você já está Me vendo De novo O look Assinado por Perfil Hair Rosângela Silva E todo o seu staff Nós temos uma pequena Surpresa Não só Para a Rosângela Silva Mas também para Todas as mulheres De Santa Catarina Através de uma Maravilhosa mensagem Através de uma mensagem Muito afetuosa Muito carinhosa Como eu digo Não só Para a Rosângela Silva Mas também Para todas As mulheres Nossas maravilhosas Telespectadoras Que vai ser realizada Por José Carlos Gomes Ele que é Administrador Ele que tem Todo esse quesito De bem administrar E levar cada vez mais Avante e muito sucesso Em perfil Hair E staff Olá pessoal Olha só Quem que o Leandro Foi incumbido a tarefa De deixar uma mensagem Para as mulheres Nesse dia tão especial Eu que Por uma casa Também trabalho com muitas mulheres Não somente no salão Como nas clínicas Que eu presto serviço E eu acho que Falando um pouco De Rosângela Eu sou suspeito Para falar Mas Você seria um excelente Exemplo mesmo Para todas as mulheres Uma mulher Com muita garra Muita determinação Uma empresária De sucesso E uma mulher Que se preocupa Sempre se preocupou Com a postura Com a beleza Com a educação Enfim A vida traz para a gente Muitas surpresas E com certeza Você Amor Foi uma surpresa Na minha vida Então Eu gostaria De estar deixando Para você Um Feliz dia das mulheres Muito especial E Para todas as mulheres Que estiverem acompanhando O programa E Que são fãs Do Leandro Também Um parabéns Um ótimo dia das mulheres Um feliz dia das mulheres E que todas Eu acho que Eu aprendi muito Com a minha mulher E a Determinação A garra E a postura dela São o segredo Do sucesso dela Então Amor Te amo muito Beijo a todos E a todas Valeu Agora que você já conferiu A entrevista de Rosângela Silva Já recebeu os parabéns De José Carlos Gomes Nós damos sequência A aplauso com Leandro Camargo Iniciando Neste nosso primeiro Aplauso Do mês de março Aqui Em meio A este cenário De Le Boutique By Thay Marques Nós vamos levar Para você O nosso projeto Inédito A nível De Joinville Que é Mulher de expressão Sim Para brindar Para festejar A data pertinente Ao Dia Internacional Da Mulher Aplauso com Leandro Camargo Traz o mês de março Todo Com maravilhosos Perfis femininos Nós vamos enaltecer A figura feminina Vamos aplaudir A mulher Nas suas mais variadas Facetas Nas suas mais variadas Profissões A partir do programa De hoje Trazendo Muitas e muitas Mulheres Inúmeras Valorosas Mulheres Para brindarmos Assim O Dia Internacional Da Mulher Começamos trazendo Mulheres De intenso glamour Mulheres que São sucesso Nas suas mais variadas Áreas de atuação Porque é Mulher de expressão Aqui através de Aplauso com Leandro Camargo Não deixem de conferir Todos os nossos especiais Que iniciam Hoje Olá Eu sou Giandreia Tremel E estou participando Do projeto Mulher de expressão No programa Aplauso com Leandro Camargo Não perca o próximo programa E você poderá conhecer Um pouco mais Do meu projeto Junto a loja exuberante Moda feminina Tamanhos especiais E poderá conhecer Um pouco mais Sobre como é ser Uma mulher empreendedora Nos dias de hoje Nas duas faces De Eva A bela e a fera Um certo sorriso De quem nada quer Sexo frágil Não foge a luta E nem só de cama Viva mulher Por isso não provoque É cor de rosa Choque Não provoque É cor de rosa Choque Olá Eu sou Elieia de Britas Estou à frente da Calzum Através do programa Mulheres de expressão Vamos poder falar um pouco mais De mim Do nosso trabalho Através da nossa empresa E buscar novas parcerias Para o nosso empreendimento Mulheres gostam de rosa Mulheres gostam de flores Mulheres gostam de shampoo Mulheres gostam de espelho Mulheres gostam de corpo Mulheres gostam de homens Mulheres gostam de gastar Mulheres gastam o tempo Não gostam de ver o tempo passar Algumas gostam de mulheres Algumas choram demais Mulheres amam os filhos Mulheres amam os pais MULHERES GOSTAM DE MEIAS MULHERES GOSTAM DE BATOM MULHERES GOSTAM DE HOMENS QUE NÃO PERGUNTAM SE FOI BOM MULHERES PERDEM A HORA MULHERES PEDEM PRA OLHAR MULHERES VÃO JUSTO Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Débora Navarro e eu estou aqui pra falar um pouquinho de quem eu sou, um pouquinho da minha loja, que é a Bioestética, que nós estamos recém-inaugurando e também contar um pouco do meu trabalho pra mostrar pra vocês todas as coisas que nós fazemos. MULHERES GOSTAM DE BATOM MULHERES GOSTAM DE BATOM MULHERES GOSTAM DE BATOM MULHERES GOSTAM DE BATOM saber como é o meu respeito, saber como é o meu dia-a-dia, o meu trabalho. Assista no programa do Leandro Camargo, aplauso e fique sabendo um pouquinho mais do meu respeito. MULHERES GOSTAM DE BATOM MULHERES GOSTAM DE BATOM MULHERES GOSTAM DE BATOM Minha carreira, minha trajetória e também um pouquinho sobre mim. MULHERES GOSTAM DE BATOM 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 Obrigado.